Rolê com Talk Show em PHB Rolê Talk Show em PHB Hoje estou aqui ao lado do nosso amigo que é artista plástico, produtor cultural que também está realizando 40 anos nessa atividade Estamos aqui no espaço cedido pela Superintendência de Cultura e inaugurando também hoje esse espaço maravilhoso Agora vou passar para ele aqui, para ele falar um pouco desse espaço e você vai conhecer daí de casa e também convido a você vir conhecer pessoalmente Está aberto ao público e ele mesmo está fazendo a apresentação Zé Maria, fala para o povo de casa o que vão encontrar aqui nesse espaço cultural Zé Maria Vocês vão encontrar artes plásticas, design Nós estamos sentados aqui no sopar que tem 100 anos de existência aqui em Parnaíba Esse sopar, ele pertenceu à família de Pedro Machado Que este ano completa 100 anos de Parnaíba É uma relíquia da cidade E vão encontrar, além do design das peças Vão encontrar a escultura Eu posso me levantar? Que show, nós estamos aqui no espaço cultural Zé de Maria Na casa número 1 de Parnaíba, que é a casa de Simplício Dias Que ganhou uma galeria, um espaço cultural chamado Zé de Maria Zé de Maria é quem nos fala E eu gostaria de mostrar um pouco dos artistas que estão prestigiando A inauguração da galeria de Arte Simplício Dias Dentro do espaço cultural Zé de Maria Que é aqui na Presidente Vargas Aqui ao lado do Hotel Velta X aqui com o Paraíba, aqui na Presidente Vargas Para assílimo o endereço E esse aqui é um trabalho do Albrecht Piauí Que é um artista internacional Que é além de ser o superintendente de cultura É um grande artista plástico Que está expondo também aqui Esse aqui é o Reis Que além de ser artista plástico É um grande escultor Dos maiores escultores Para dizer só o Reis O Reis tem peças com Tem peça no Vaticano Peça com o Juca Chaves Pelé É o... Isso é um pouco do que... Esse aqui é o Orlando Isso aqui é uma instalação De um político falando sobre a... Enganando o povo E aqui a pessoa chega e ele liga É Orlando É um carioca Radicado aqui em Parnaíba Nós vamos mais um pouquinho aqui Vou achar mais um pouco da obra do Reis Dessas montagens De... Isso aqui são... São sucatas eletrônicas De computador De... Tudo do... Para você ver A sustentabilidade A favor da arte Da arte plástica Olha o que esse pai da beleza Que se joga fora E você aproveita essas belezas Do Reis aqui Com tudo isso é de... O lixo eletrônico E... Também nós temos o prazer De mostrar também Um grande artista plástico Chico De Fortaleza Esse é um artista já promoso lá Já participou dos maiores salões De Fortaleza Que é o salão de abrigo E outros... E outras obras Aí... É... Chamou... Aqui tem uma obra que chama a atenção Do Top Show É... Como o meu trabalho Também é sustentabilidade Geralmente eu passo do lixo Que eles dizem Que transforma O lixo ao luxo Isso aqui estava no lixo De uma oficina mecânica Esse... Esse... Esse camburão Já já ia para o lixo Olha aí Olha o resultado dele O design que ficou essa peça Essas peças aqui Toda a mostra Nós trabalhamos com Os escultores do barro Não é artesanato A gente chama os mestres Que trabalham Esse aqui é Chiquinho Da Ilha Grande de Santa Isabel Tem um estúdio na... No Barro Vermelho Na Ilha Grande de Santa Isabel Hoje ele está em Grande Ascensão E... O outro... Outro artista Que ele está expondo lá É o Português José também É de Portugal Hoje radicado Radicado em Parnaíba Também do estúdio do Chiquinho Lá do... Do Chiquinho da Ilha Grande Lá no Barro Vermelho Esse artista É o Pedro Teles Esse artista Hoje ele se encontra No... Ele hoje se encontra Em Belém Né? Ele... São um dos maiores Trabalhos dele Do... É o Pedro Teles Esse artista É parnaibano Mas hoje ele Se encontra radicado Em Belém Esse aqui já falei Do... Do... Esse imóvel A gente já mostrou É porque a gente Trabalha sempre também Com a arte Com o design Das peças Esse aqui é um Sopar que tem 100 anos Que pertenceu A família Pedro Machado Né? Esse aqui é outro Grande artista da cidade Francisco Pedro Ele... Além de ser artista Plástico Ele leciona a pintura No... No Sesc Caxiraú E a maioria E a maioria Desses quadros Estão à venda Porque quando a pessoa Se interessa A gente já A gente tem Uma tabela de preços Aqui pra cuidar Agora vamos para o... O Grande Reis É... Essa... Essa oratória aqui Esse... O... Divino Pai Eterno É obra do reis Todo na madeira Todo feito à mão Isso ele leva Três, quatro meses Pra executar Um trabalho desse Tem esse? Esse... Esses papagaio De cerâmica Do português José também Lá do... Do estúdio Do... Do Chiquinho Da ilha Aqui... Aqui também É... É o Chico De Fortaleza Né? O Grande artista Essa aqui é a obra Chepeaui Essa obra que vocês Estão vendo aqui Essas outras São do... Do Cearense Chico Você vê que todo ele Tem uma... 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 Uma espiritualidade Tem uma leveza É Chico De Fortaleza Essas peças aqui São minhas Né? É... Eu geralmente Eu passo uma releitura É... Esse é o arquiteto Sérgio Rodrigues E... Aí eu... Eu geralmente Eu vou E passo uma releitura Do... Do... Trabalho dele Né? Deixa eu mostrar Outra peça Também do... Do... É... Essa peça aqui Isso aqui é o Pestejo de Santo Antônio Em Campo Maior Né? Olha que... Olha que... Que peça bela Isso aqui ele passou Mais de seis meses Trabalhando Essa... Essa peça Né? É Santo Antônio Também está à venda E... Agora nós vamos Passar para outra Sala também São... São três salas Aqui Disponível Ao grande público E aos turistas Ao povo de Parnaíba Que que é É... É... Parnaíba Ela... Ela tem uma cultura De arte De... 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 Isso já vem de berço Essa cultura Do povo Gostar das artes Aqui é Daniel Mendes Também Um dos... Dos grandes artistas Daqui também Que... É... É... Também já... Já... Já tem... Trinta anos de carreira Exponipora Também E... Daniel Mendes Também aqui Essas peças São essas peças Né... Um dos maiores escultores De... Também Chico Só que essas peças Do acervo Do Ricaste Do Porto das Barcas Onde lá Tem um grande museu De esculturas Também do Jorge Do Jorge Outra peça Também do acervo Do... 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 Do Ricaste Aqui também Essa... 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 Essa mora em Brasília É o... O Marcos Araújo Né... É... É... Parnaibano Radicado em Brasília Essa outra Essa é a Pátima Ela é... 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 Parnaibana Mas reside atualmente Em Salvador Pátio Maragão Viu? Essas naturezas morrem E essa... Essa montagem aqui É minha, né? Zé de Maria, né? É... Eu geralmente Eu trabalho com... Com o design da peça Eu mudo... O... O... Essa peça, né? Também a minha Essa... Essa outra montagem também Que é Zé de Maria Daniel Mendes Aqui E... Eu sempre valorizo O... 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 A... A... A arte feita da terra Que é o... Essa outra peça também E a minha também Isso aqui é uma colagem Que eu pego do... Peça de... De caminhão Com cerâmica Aí... Pica... É... Transforma-se nessa beleza aqui, né? E é, ó Essa peça aqui É uma churrasqueira Que tava no lixo Eu... Eu... Eu tirei do... Do lixo, né? Aí... E... Isso aqui é peça de máquina De... 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 É... É... Isso aqui é peça de... De... De construção É... É... Isso aqui já foi um artista Que eu descobri Em Piracuruca, né? Esse escultor aqui Essa aqui já... Já do estúdio do Chiquinho Lá do... Do barro vermelho Essa peça também É... Do barro vermelho também Olha que beleza De papagaio... De papagaio... Que... Olha que beleza De papagaio De cerâmica também Do... Do... Do português José, né? Essas peças Estão todas Às vendas Lá na... Lá no... Lá no barro vermelho É só procurar Onde é o Chiquinho Do barro vermelho Você vai... Mais no sentido Pra... 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 Esse aqui também É do... Do... De outro artista De lá também É o... É o Charlie Deixa eu... Tu não... Tu não quer lá Uma coisa não Lá no outro Né? E... E... Aqui também É Daniel Mendes Também Essa peça Do Daniel Mendes Fátima também Aragão E... A gente quer convidar Também A gente... A gente quer... Quer visitar Quer convidar vocês Pra ir visitar O outro espaço Do Capuriga Capuriga É o maior... É o maior artista Polclorista Pra você ter uma ideia Ele está exportando Boi Aqueles boi do Parintins Você encontra aqui Em Parnaíba É... Como não tem aquela história O meu boi morreu Vou mandar buscar Outro no Piauí Pois é aqui mesmo Que tem A gente quer convidar vocês É... Pra visitar aqui A... A nossa galeria de arte Que é o espaço cultural Zé de Maria Que fica Na casa grande De Simprício Dias Aqui na Avenida Prisci... Cidente Vargas X com Paraíba E do lado Do Hotel Delta O horário É o horário comercial Manhã e tarde Estão todos convidadíssimos Não... Ninguém paga Com a entrada Nada É... É... Tem... É... Vocês vão gostar E... Brevemente Nós vamos inaugurar Outro espaço aqui Os 50 anos do Caporinga Que é o maior É o maior artista O maior fabricante De boi Música...